O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Falta de segurança em Conselheiro Paulino preocupa moradores. Oportunidade de comprar barato. Abre hoje a Feira de Promoções da Cidade. Uma mania mundial, troca-troca de figurinhas anima os colecionadores. E as vagas de emprego para esta semana em Nova Friburgo. Quarta-feira, dia 4 de abril, está no ar o Zoom TV Jornal. Música Mega-feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região. Com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Tilha Precom por R$ 69,90. Tijolo de vidro, apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. O Cadima é shopping, é fashion, é moda. O Cadima é love, é pet, é cinema, pipoca e amigos. O Cadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Cadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Cadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite. Na tarde de ontem, a equipe de Rádio Patrulha da Polícia recebeu uma denúncia de que uma menina de 16 anos foi estuprada em sua casa, em Amparo. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que constatou o crime quando chegou em casa. Após buscas, o acusado não foi localizado. As partes foram encaminhadas à delegacia onde o caso foi registrado. E na Chácara do Paraíso, dois maiores e dois menores de idade foram apreendidos. Com eles foram encontrados 86 papelotes de cocaína, uma lata de fermento químico, um simulacro de pistola, 128 reais em espécie e folha de anotação do tráfico. Os acusados foram encaminhados para 151 ADP, onde permaneceram presos. E no distrito de Conselheiro Paulino, a falta de segurança e a violência estão preocupando os moradores. Conselheiro Paulino, um dos corações econômicos de Nova Friburgo, com intensa movimentação comercial e social, mas um pouco carente quando o assunto é segurança. Frequentemente, casos de furtos e assaltos acontecem em torno do local. E por mais que a Polícia Militar esteja cumprindo de forma regular a ronda pela cidade, a população pede um posto de policiamento. Seria muito, muito, mas muito útil. A gente tem um lá no Terra Nova, lá no condomínio de cima, mas aqui é só a ronda normal. Seria muito importante o pessoal daqui mesmo. Precisa, urgente, precisa. Mais do que necessário. O Conselheiro tem uma densidade populacional muito grande e necessita desse equipamento. Está mais do que na hora. Em 2016, o vereador Isaac Demani solicitou um documento ao 11º Batalhão da Polícia Militar, referente à implantação de um posto 24 horas no distrito. Na época, o Comando-Geral da PM não autorizou tal implantação em locais que fossem fora das divisas do município. Mas a promessa é de não desistir. Em 2016, quando o coronel Espanha estava à frente do 11º Batalhão de Polícia, eu protocolei um pedido solicitando a viabilidade da construção de um posto de policiamento comunitário lá em Conselheiro Paulino. E agora, novamente, eu protocolei com o coronel Castelano um pedido para que nós pudéssemos aí começar a trabalhar a ideia da construção de um posto de policiamento comunitário em Conselheiro Paulino. Enquanto a população aguarda por melhores condições de segurança, os casos de furtos não dão trégua. No mês passado, sete estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucó da Fonseca, o Cefete, foram assaltados e agredidos na saída do campus, à noite. A ocorrência do crime foi feita na 151 ADP e, segundo o gerente administrativo do campus, o reforço policial já está acontecendo. Porém, existem mais demandas envolvendo outros órgãos da cidade. Encaminhamos um ofício ao 11º Batalhão. Eles vêm cumprindo essa solicitação, colocando uma viatura na saída da aula. Temos um ofício também para a Altran, solicitando um cuidado maior em relação a caminhões que ficam estacionados aqui à noite, em frente. Encaminhamos também o ofício à Energiza, para que ela providencie a poda de árvores que, de alguma forma, têm prejudicado a iluminação. Isabel é pedagoga da instituição e, após trabalhar por muitos anos no turno da noite, afirma a insegurança ao deixar o campus quando escurece. A noite fica muito escuro, quer dizer, é muito arriscado. Tem a questão do sinal também. Se é um tempo que a gente demanda muito grande ali, é um risco. Porque, além de escuro, a gente fica parado ali, não tem segurança nenhuma. A gente fica completamente à deriva. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, só em fevereiro deste ano, foram contabilizados 109 casos de furtos contra 36 no mesmo período do ano passado. Nos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, foram somados 218 registros de furtos na Delegacia Legal. Foram 115 casos a mais do que em 2017. Enquanto uns gritos para acabar com a PM, eu sou uma voz que respeita os policiais, agradeço o trabalho da Polícia Militar e faço questão de valorizá-los. Mas nós queremos um posto de policiamento comunitário em Conselheiro Paulino. Vai ser muito melhor para a comunidade a presença ali de um destacamento 24 horas por dia, 7 dias por semana ali dentro do nosso bairro. Em nota, a Prefeitura se manifestou somente em relação à iluminação pública, dizendo que está ainda em processo emergencial de licitação. E você vai ver no próximo bloco, o Friburguense tem oportunidade de comprar mais barato em feira da promoção. Não saia daí! A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine. Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Casa Friburgo Mania de Vender Barato! Café Milita Tradicional 500 gramas, R$ 9,99. Bebida Láctea Casa Friburgo Morango 1 litro, R$ 3,99. Biscoito Mabel 400 gramas, sabores R$ 2,99. Azeite La Espanhola Extra Virgem 500 ml, R$ 15,99. Farinha de Trigo Dona Benta 1 kg sem fermento, R$ 2,49. Macarrão Espaguete Dona Benta Sêmula 1 kg, R$ 2,99. Café Muqui 500 gramas, R$ 5,79. Macarrão Renata Lâmen 85 gramas, R$ 0,89. Casa Friburgo 100% Friburguense. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem, você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo. Mais tempo para você viver o melhor da vida. Para comprar o seu presente, a melhor opção. Para decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Com opção de comprar barato. Bazar Opção. A Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo intensificou a fiscalização em diversas vias da cidade. Na semana passada, dois carros foram rebocados por estacionarem em fila dupla e em faixa de pedestres. Desde o Carnaval, a Secretaria vem tomando essas medidas mais rígidas devido ao aumento desses tipos de infrações que causam acidentes e trânsito conturbado. As Momo afirma ainda que não vai restringir a operação apenas no centro do município, mas em todos os bairros necessitados, com a tentativa de impedir de vez a prática. A feira de promoções em Nova Friburgo começou hoje. E o Friburguense pode contar com preços mais baixos até o próximo domingo. Comprar muito, mas sem extrapolar o orçamento. Parece tarefa difícil, não é mesmo? Mas esse é um dos objetivos da FEPRO. A feira da promoção está em seu 18º ano e traz mais de 80 estandes do mercado friburguense. São mais de 4 mil metros quadrados que prometem descontos de até 70%. Todo mundo que está aqui, CNPJ, gera emprego, renda aqui em Nova Friburgo. Então, é uma feira que é uma amostra grandiosa do poder do nosso comércio, do empreendedorismo dos nossos empresários. Roupas, calçados, acessórios, chegando aos móveis e até serviços. Dos participantes veteranos aos mais novos, as palavras da vez são as mesmas. Novidades e qualidade. A gente se preparou para poder oferecer um preço realmente que conquista o cliente. E além disso, a gente também está oferecendo desconto aliado a vantagens, que é muito importante. A gente não está trazendo aquela coisa que sobrou no final do ano. A gente se preparou para trazer uma carga nova, lançamentos com preço de FEPRO. Você vai conseguir também utilidades, todos os produtos de utilidade, nós trouxemos um pouco de utilidade. Lançamentos até que veio só para a feira, especialmente para a feira. Além de qualidade, preço. Pelo quarto ano, a FEPRO traz o Salão Noivas e Festas. Uma área totalmente dedicada para quem quer transformar o sonho em realidade e conferir as principais tendências de um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço. Além dos hobbies personalizados, a gente está trazendo o hobby Honeymoon, que é o hobby para a lua de mel, a camisola, porque a gente faz um pré e um pós-casamento e calcinha, bode, pijaminha. Procura geralmente é sempre o princesa, que é uma tendência, é o clássico, todo mundo quer casar de princesa. Elas preferem casamentos mais descolados, descontraídos, com poucas pessoas, ao ar livre, geralmente com tons mais claros, saindo realmente daquela coisa mais glamourosa, cheia de brilho, mas também sempre tem aquelas que gostam. O Salão de Noiva sempre traz umas novidades e aí a gente trouxe umas promoções bem legais, que é a noiva fechando um pacote, a mãe da noiva não paga, sai de presente para a mãe. A gente está dando desconto, a gente está dando brinde, a gente está dando facilidade e só vai funcionar até domingo, você tem que fechar até domingo. E no meio de tanta opção, encontramos pelos corredores a solidariedade. Algumas instituições em Nova Friburgo se reuniram para a gente ficar mais forte, criamos o SEBEM. Então, pelo segundo ano, a gente está aqui participando da PEPO para mostrar o trabalho das instituições filantrópicas de Nova Friburgo. Ufa! Depois disso tudo, até bate uma fome. Além das comidas tradicionais, dos doces oferecidos na praça de alimentação, a Escola Superior de Gastronomia também promete aumentar o apetite dos visitantes. A gente montou um food truck, por exemplo, a gente tem uma coisa inédita em Friburgo, que é o sushi burger, que, poxa, imagina um sushi gigante, né, com aquele esqueminha do camarão empanado e tal, um sushizão grandão, porra, coisa de escola de gastronomia mesmo. Então, tem sanduíche gourmet, pão de queijo recheado, tem uma massa com um molho de tomate italiano e um molho branco cremoso também, dois molhos numa massa só. Tem coisas muito legais. O food truck está aqui, ele está ligado direto na cozinha da gente, né, então é uma oportunidade que os alunos têm de trabalhar nessa preparação com os professores juntos e o povo friburguense tem a oportunidade de experimentar. E sair do convencional também, né? Com certeza. O objetivo da gente é dar uma dose maciça de criatividade. A feira da promoção acontece no Nova Friburgo Country Club até o domingo, dia 8 de abril. de 1 da tarde às 10 da noite. Veja no próximo bloco, álbum de figurinhas da Copa do Mundo também é mania na cidade. Casa Friburgo, mania de vender barato. Arroz reto, 5 quilos, 10,99. Arroz ouro branco, 5 quilos, tradicional, 9,90. Óleo de soja lisa, 900 ml, 3,19. Feijão pereira preto, 1 quilo, 2,99. Açúcar refinado, guarani, 1 quilo, 1,79. Café, 3 corações, extra forte, 500 gramas, 9,99. Açúcar cristal, 5 quilos, nutri-súcar, 8,79. Papel higiênico, carinho gold, folhas duplas, 12 rolos, 9,29. Casa Friburgo, 100% friburguense. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet, é cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech, é parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping, o shopping pra chamar de seu. Uma mania mundial toma conta da cidade. Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo é um desafio para os colecionadores. A cada quatro anos o mundo se contagia com a energia do torneio futebolístico mais importante do planeta, a Copa do Mundo. No Brasil não é diferente, inclusive quando entra em campo a paixão de colecionadores. Faltando um pouco mais de dois meses para o início do Mundial, crianças, jovens e até mesmo adultos movimentam as bancas em busca do álbum completo. Tá vendendo bastante. Eu acredito que tá vendendo mais do que a Copa do Brasil. Porque eu também não sei, né? Porque agora, há uma geração que tá tendo, continua aquela geração das pessoas assim, adultas, né? Os adolescentes e as crianças também. Os pais também tão trazendo as crianças pra comprar, pra tocar figurinha. Dentre os adultos que movimentam a famosa Praça do Viagra encontramos Rafael, que desde 2002 alimenta a paixão pela coleção futebolística. Foi um tio meu que começou a colecionar comigo, meu pai também sempre me deu o álbum. Aí em 2006 eu fiz o álbum completo sozinho. Aí de 2006, 2010, 2014 e agora 2018 novamente. Em todos esses anos você completou o álbum? Todos esses anos eu completei o álbum. Em 2014 eu completei dois álbuns de capa dura. O colecionador também fala, além da sua paixão por coleções, a satisfação pessoal que o hobby ou missão proporcionam. Sempre gostei de colecionar, que seja qualquer coisa. Carrinhos, quando eu era criança e tudo mais. Então o álbum, quando eu vejo completo, dá a satisfação, né? De ver uma coisa que você trocou, correu atrás de arrumar aquela figurinha que você precisa. Esse é o legal da troca, né? É você trocar com uma pessoa que não tem aquela que você tem repetida e assim vice-versa, né? Até mesmo quem trabalha vendendo as figurinhas está na onda do Mundial sediado este ano na Rússia. Além de vender você completa o seu também? Estou fazendo do meu filho também, do Pedro. veja agora a previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Ocorre em períodos nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. E no próximo bloco, as vagas do Balcão de Empregos para esta semana. Para comprar o seu presente A melhor opção Para decorar o ambiente A melhor opção Tudo o que você quer Tudo o que você precisa Com preço, qualidade E a maior variedade É no Bazar Opção Bazar Opção Preço baixo todo dia Bazar Opção Qualidade, economia Bazar Opção Menor preço, maior prazo Com opção de comprar barato Bazar Opção A Gigalink continua expandindo seus horizontes e chega a São Pedro da Serra para garantir aos moradores e comerciantes locais internet de qualidade e com preço justo Muito feliz, muito feliz Eu não vi a hora de chegar uma concorrente aqui Chegar a mais um distrito é um grande passo para atingir a visão da empresa que é tornar-se até 2019 o maior provedor de internet do interior do Brasil Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança comodidades e um melhor atendimento SAF o seu amigo de todas as horas Após muitas críticas e reclamações dos friburguenses e de moradores próximos ao local começou nesta terça-feira através do Departamento de Estradas de Rodagem o DRRJ a Operação Tapa Buracos na RJ 142 a Estrada Serra Mar que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu A via estava em péssimas condições devido às fortes chuvas que ocorreram na região colocando motoristas e pedestres em perigo e aumentando o risco de acidentes Parte da pista estava isolada devido a outra parte de asfalto que havia cedido Outros reparos como capina e poda de árvores também estão sendo realizados Nos próximos feriados entre os dias 21 e 23 de abril é possível que grande parte do problema já tenha sido resolvido E veja agora as vagas do Balcão de Empregos para esta semana aqui em Nova Friburgo Uma vaga para atendente do setor de frios e laticínios Açalgueiro Cortador Costureira Costureira com experiência em couro Estilista Gerente comercial Lanterneiro de Automóveis Montador de Automóveis Pintor de Automóveis Assistente Administrativo PCD O Balcão de Empregos fica na antiga rodoviária Leopoldina ao lado da Prefeitura e funciona de segunda a sexta-feira das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui Uma boa noite para você As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal você assiste no aplicativo TV Zoom Zoom TV Jornal Oferecimento Predial Primos desde 1966 realizando sonhos Varejão da Construção Preço Bom e Grupo SAF o seu amigo de todas as horas A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento o Parque César Guine um condomínio moderno com casas de quatro e cinco quartos e construído com as principais inovações da engenharia em breve a Casa Modelo estará disponível para visitação aguardamos você nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida a SAF está sempre perto de você são muitos anos de trabalho conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança comodidades e o melhor atendimento SAF o seu amigo de todas as horas A CIDADE NO BRASIL Obrigado.